Na corrente meu relógio tem bronco e rosê Tudo com um doce, uma bala de V Eu não vim da rosa, sigo vingar A rosa me vingarão só pra foder você Desacredito é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Meu corpo noticiado na TV Eu tô coleções de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais O sangue frio, com M4 do lado Narrego meu caminho, Deus guia os meus passos O sangue frio, com M4 do lado Narrego meu caminho, Deus guia os meus passos MC não é bandido, ela só quer envolvido O eu quando cê não quis, essa grana baby foi o que eu fiz Na corrente feia de polo half-line Vai fazer esse teu olho brilhar, isso Não é nada, tem uma coisa que o dinheiro não pode comprar Ah, puxa a lindona pro ar Ah, provavelmente aliviar Ah, joga os buchichu pra lá Ah, e os peixinho pra cá Pode chamar de apologia, mas o crime não é ficção A droga ilícito é teu filho Que vem buscar com os irmão Não é que os menino Tá pilotando até a mili do fogo, touro, bandido Com a loira na garupa E se eles aumenta a opressão, nós aumenta A cilindrada, a cilindrada O corte da mili tá parecendo a terrajada É ratata, é a melodia da quebrada É ratata, é a melodia da quebrada Uh, 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 uh Obrigado.